Vem, se você não sabe, na última atualização aqui do Brickhaven lançou muita coisa nova Teve essa ele que lançou aqui na última atualização, na verdade não na última né, mas sim antes da última E teve também esse número que lançou aqui do Brickhaven, que no caso é a comemoração de 2024 Só que vem, muita coisa vai mudar na próxima atualização aqui do Brickhaven E na próxima atualização não vai ser só isso que vai ser removido aqui do Brickhaven Na verdade muita coisa vai ser removido e também adicionado Eu vou mostrar pra vocês Vem, só que eu tô numa situação não tão boa aqui no Brickhaven não tá Não porque eu posso muito bem sair daqui e pegar meu carro Só que vem na cidade, eu aqui meu amigo, a gente tá sendo procurado aqui pela polícia aqui do Brickhaven sabe Não, eu não tô nem zoando tá Ele disse ali tá indo aonde, você sabe que não devem sair Doido eu sei mas tipo, eu tenho coisas mais importantes pra fazer aqui no Roblox Que eu tenho que fazer aqui imediatamente sabe Eu disse que vamos, eu tenho coisas pra fazer sabe Não, eu não tô nem aí se a gente tá sendo procurado aqui pela polícia aqui do Roblox Pra mim tanto faz sabe Mas doido, eu tô vindo aqui e vou mudar meu avatar aqui do Roblox Vou ter que fazer um disfarce meu aqui Não porque já que eu tô sendo procurado aqui pela polícia É melhor fazer um disfarce sabe O seguinte o disfarce que eu vou fazer é simplesmente mudar aqui a camisa aqui do Roblox né Eu disse que mude o avatar pra ficar irreconhecível né Tá deixa eu ver aqui os avatares que vai vir aqui ó Mudei a camisa aqui, vê essa daqui Olha já tá bom né Na verdade não né, vou mudar aqui de novo Ó tem esse daqui e tem esse vim Tem muita camisa aqui interessante mas Esse daqui, esse aqui é pizza Tá esse aqui é um dos avatares mais bizarros que eu já vi véi, sério mesmo Não tem esse aqui que não combinou, esse daqui vem Então eu fiz esse avatar aqui que Olha não mudou nada mas tá diferente viu Ele também mudou o avatar dele aqui do Roblox né Ó e detalhe vem, tem uma pessoa vindo aqui que tipo É exatamente esse tipo de pessoa que tá vindo aqui atrás da gente aqui do Roblox né Ó ele tá vindo exatamente aqui É infelizmente acho que ele percebeu que tipo A gente tá nessa parte aqui do Roblox né E ele disse ali Hey quem são vocês? Veja de apenas pessoas que veio de fora aqui do Roblox E tá visitando aqui essa cidade sabe E eu disse que somos de fora dessa cidade né Não com certeza é isso que tá acontecendo doido E vem ele tá olhando aqui Ele disse ali é viemos de Miami Doido não é pra tanto né tipo Não o jogador vai começar a desconfiar da gente aqui do Roblox né Ele disse ali que mas aqui é Miami Não aqui é o Brookievi né Não não sei o que a gente vai falar aqui com ele véi E eu disse que eu tenho coisas mais importantes pra fazer né Não é você aqui atrás E vem essa daí foi tipo Não foi uma das piores coisas que eu já disse mas Ok né tipo Tanto faz né Mas eu tô vindo aqui na frente E vem eu quero vir na casa de algum jogador aqui do Roblox Pra ver se eles me salvam aqui do Roblox Ou não sabe Vem seguinte Vamos ter que disfarçar aqui bem nessa parte aqui do Roblox Para que eles não nos vejam aqui na rua sabe E ele disse ali o que tá fazendo Vem cada um de nós vai pra uma casa aqui do Roblox Então vamos tentar ser adotado aqui no Roblox Pra tipo nos salvar aqui no Roblox né Mas detalhe Eu vou mostrar pra vocês que vai lançar na atualização Só que vem antes disso Eu tenho que fazer isso aqui imediatamente aqui no Roblox né Olha e detalhe O jogador tá passando aqui na frente Pera ele percebeu que eu tô aqui atrás Ô véi é melhor se esconder sabe Não sério mesmo Eu vou ter que sair daqui Quanto antes melhor né Tui que mas o que ele tá fazendo Vem ele não tá saindo dessa parte aqui do Roblox não Não porque ele tá saindo sabe Vem o jogador tá vindo exatamente aqui É e ele infelizmente vai preso aqui no Roblox né Ele disse ali preso Vem seguinte eu vou aproveitar aqui Eu vou fugir aqui no Roblox Não porque ele não me viu Então eu vou aproveitar aqui Eu vou fugir aqui pra uma casa de algum jogador sabe Olha aqui no caso aquela casa ali parece bem interessante Aquela ali também né Tui que mas parece que tem um casal exatamente aqui Ela disse ali e Deus Jorves ele pegou Tá esse casal aí que eu vou querer ser adotado aqui no Roblox Só que antes véi Eu tenho que esperar que os jogadores eles saiam daqui sabe Olha no caso doido Eles tão vindo aqui na frente Pera eu tenho que sair daqui doido Meu Deus Tá se eu não sair daqui véi Tá eles não me viram aqui no Roblox não né Olha pelo menos eu acredito que não né Ó véi eles tão indo lá na frente Eu sei o que véi É simplesmente desapareceram aqui no Roblox Que é muito bom sabe Tá eu tô vindo aqui nessa casa Então eu sei que eles me adotem aqui no Roblox Que eu não seja tipo preso aqui no Roblox não né Tá seguinte eu tô interfonando aqui na casa desse jeito Deixa eu ver se eles vão atender né Ó e no caso o jogador atendeu a gente aqui Tipo ele abriu aqui a cortina Ele disse ali e aí Então diz o seguinte eu quero ser adotado aqui no Roblox né Eu disse que me adotem por favor doido Eu tô realmente falando sério tá Eu quero ser adotado aqui no Roblox Não porque se eu não for adotado véi Simplesmente já era aqui pra mim sabe Ela disse ali ele parece que ele que tá sendo procurado mundialmente pela polícia Não sei se isso não é verdade Isso aqui é meio bizarro viu Não pera Doido mas ela que é policial né Eu disse que você é policial doido Não porque parece que ela é né Ela disse ali sim Doido mas eles voltaram ali no encontro dele aqui no Roblox Ué não vou me adotar como é que é doido Eu perguntei que não vou me adotar Não porque eu quero muito mesmo ser adotado aqui no Roblox Mas parece que eles não vão sabe Ele disse ali não mas se quiser viva nessa casa e finge que é adotado Não eu não vou fingir não tá véi Não se for pra tipo fingir Eu quero realmente ser adotado aqui no Roblox Não porque não é tão difícil assim que nem parece aqui no Roblox não tá Olha pelo menos eu acredito que não é não tá Doido mas é o seguinte Será que é seguro eu sair nesses momentos aqui no Brick Heaven Eu disse que será que é seguro de sair Não porque eu tô com medo de sair daqui do nada Tipo encontrar os jogadores aqui do Roblox né Ó e detalhe ele chegou exatamente aqui Ele disse ali se não quer que a polícia te pegue Vai pela parte subterrânea da casa Da cidade no caso Tá é exatamente isso que eu tenho que fazer doido Tem que fazer sentido né Doido mas parte subterrânea aqui da cidade Não eu honestamente não sei direito tipo Onde é que fica isso aqui no Roblox não tá Eu disse que você é só de um amigo da prisão né Não porque meu amigo ele foi preso aqui no Roblox Eu não tô nem zoando tá Ela disse ali ok Doido mas como é que ela tá concordando com isso aqui no Roblox véi Sério mesmo Não se ela pedir pra eu ir junto véi Eu não vou não tá sério mesmo Não porque eu tenho certeza que eu vou ir preso aqui no Roblox né Ela disse ali vem Doido eu não vou não tá Eu disse que ele é pequeno que nem eu né Não é exatamente isso que ele é doido Ela disse ali vem e me mostra lá Doido eu não vou não tá Vem o jogador que me prende aqui no Roblox Tá vem sério mesmo Olha no caso o jogador realmente tá vindo aqui atrás de mim Tá seguinte eu tô vindo aqui na frente desse jeito Ela tá vindo aqui também sabe Olha só que nessa parte você não vai conseguir subir não Porque na verdade véi Esse carro não sobe essa parte aqui do Roblox não tá Vem o seguinte eu tô vindo aqui na frente Eu preciso fugir aqui imediatamente aqui no Roblox né Tanto mas tem o jogador vindo exatamente aqui Tá seguinte eu vou me esconder aqui no carro dele aqui do Roblox Não porque realmente eu tenho que me esconder aqui sabe Olha detalhe ele parou exatamente aqui Eu disse ali que Doido mas seguinte apenas fique quieto aí Porque eu tô sendo procurado aqui pela polícia Eles não devem me ver aqui no Roblox não tá Eu disse que fica quieto né Olha detalhe o policial tá passando aqui Não ele passou direto aqui no Roblox né É só que na verdade ela tá virando exatamente aqui Eu acho que vai voltar aqui pra ver mais ou menos tipo O que ele tá fazendo aqui no Roblox né Ele disse ali que tá sendo procurado pela polícia Porque eu também tô Vem tá sendo procurado pela polícia aqui no Roblox Não tô falando sério véi Tá eu vou ter que mover o tamanho normal aqui no Roblox Então ele tá rindo aqui um monte sabe Ele acha que é engraçado tipo Tá sendo procurado aqui pela polícia aqui no Roblox né Olha detalhe ele tá parando aqui lado a lado aqui do policial Enfim ele disse que noob não conseguiu me pegar nunca É parece que os jogadores aqui eles já tem um passado aqui no Roblox tipo Dele ser tipo perseguido aqui no Roblox E esse aqui tipo não consegui prender ele aqui no Roblox né Ele disse ali você acha da hora fugir né Doido eu acho que ele realmente ele acha viu Ó tanto que ele tá saindo daqui Ele disse ali pera você sabe dirigir Doido eu sei né tipo Só que se você quer que eu dirija Você tem que ir um pouco mais longe aqui no Roblox Porque aqui não dá não viu Aqui definitivamente não dá não né Eu disse que vai mais longe que eu dirijo né Não é exatamente isso que vai acontecer E doido o policial tá vindo aqui atrás Tá esse aqui te deixa eu dirigir aí no Roblox Não porque eu tenho certeza que eu consigo sabe Doido mas o policial conseguiu virar o carro dele aqui no Roblox Olha só o que aconteceu sabe O jogador tá exatamente aqui Não virou o carro e vem Ué o jogador caiu Eu disse que vamos ajudar sabe Não porque isso tem que acontecer eu venci Realmente é verdade É meio bizarro tá vem Porque eu não sei como que o jogador conseguiu virar o carro dele aqui desse jeito né Ele disse que não é armadilha Eu já conheço ela Tá armadilha vem Tá vou aproveitar e vou sair aqui no Roblox Porque vem já que é armadilha Eu realmente tenho que sair aqui no Roblox Imediatamente sabe Ó tô vindo exatamente aqui Doido mas deixa eu ver se era tipo Era armadilha mesmo Aí no caso doido realmente era sabe Tá vou aproveitar e vou sair aqui no Roblox Mas onde é que eu vou sabe Eu perguntei aqui onde é que eu vou doido Não porque tipo eu acabei de fugir da polícia aqui no Roblox Que não foi tipo tão difícil Mas eu não senti não sabe Ele disse que sei lá vai no apartamento Tá no apartamento aqui no Roblox Na próxima atualização aqui no Roblox Muita coisa vai ser removida aqui no Roblox E também é do Brookhaven no caso Muita coisa também vai ser tipo adicionado aqui no Roblox sabe Vem eu tô chegando aqui no apartamento mas Doido Não porque ele tá desse jeito aqui no Roblox véi Não eu tenho certeza que não era desse jeito aqui no Roblox não tá Olha ele tá indo ali dentro não sei o que véi É só que no caso véi o policial ele tá vindo aqui Tá eu tenho que sair daqui imediatamente aqui no Roblox né Não é detalhe véi Ele tá vindo aqui em cima Só que tipo eu não acho que essa aqui é a casa dele aqui no Roblox não tá Ele disse ali você vai conhecer o mais doido de todos Tá entende né o mais doido de todos Não que no caso ele tá fazendo música aqui no Roblox né Olha pelo menos é isso que eu acho que ele tá fazendo né Doido mas ele tá quieto aqui não sei o que véi Tá simplesmente mexendo aqui no PC e tipo Ele nem sequer se mexe aqui no Roblox não tá Tá simplesmente parado mas ok né Não faz sentido né Ele disse ali sai eu tô fazendo novo álbum do Drake Doido mas mesmo assim véi eu preciso que fugir aqui no Roblox E me esconder aqui na sua casa sabe Eu disse que faz ele pegar depois a casa de skate né Meu eu tô falando sério tá Ele disse ali ok Doido mas seguinte eu tenho que resgatar aqui meu amigo aqui no Roblox que vem No caso ele tá naquela prisão simplesmente meio do nada aqui no Roblox né Doido mas eu não vou mentir eu tô com medo de ir lá e tipo Eu ir preso aqui de novo aqui no Roblox então véi Eu vou vir aqui com mais cuidado aqui no Roblox né Não primeiramente eu tenho que ver mais ou menos quem que tá aqui nessa parte sabe Ou aí no caso é esse jogador aqui que tá tipo mexendo aqui no PC E no caso ele tá exatamente aqui sabe Tá esse kit tem que dar um jeito de ir lá sem que eles percebam aqui no Roblox né Tá vou colocar um terno aqui no Roblox pra ver se tá certo né Aí coloquei exatamente isso daqui Eu disse que olá eu sou advogado e vim buscar meu cliente tá véi Não eu tô falando sério tá Doido mas ele tá olhando aqui com um jeito tipo Que parece que ele sabe aqui mais ou menos da verdade aqui do Roblox né E ele disse ali é ele pegue Ouvi sai fora doido Tá eu vou sair aqui no Roblox Só que na verdade não né Vou me esconder exatamente aqui Não que ele simplesmente vai passar direto aqui no Roblox né Ele tá tentando descobrir aqui onde é que eu tô não sei o que véi Doido mas não tô aí não tá Só pra avisar Nossa ele tá indo ali tipo Eu não me dou nada pra dizer que ele tá trabalhando aqui no Roblox né Eu disse que posso buscar meu cliente doido Não porque eu quero saber se eu posso buscar ele ou não sabe Ela disse ali busque Então você não paga o suficiente pra ir atrás de você Não não ela tá falando sério Parece que é uma das coisas mais bizarras que eu já ouvi mas ok né Acho que dá pra entender aqui o lado do jogador né Doido mas seguinte você aí doido vem cá Eu acabei de salvar aqui no Roblox né Doido ele tá olhando aqui Eu disse ali valeu Oi detalhe Ela nem sequer veio aqui atrás da gente aqui no Roblox Tá isso aqui definitivamente é uma das coisas mais bizarras que já aconteceu né Eu disse que valeu né Não porque realmente doido O jogador foi muito humilde aqui no Roblox né Doido ele tá segurando aqui esse dinheiro aqui do Roblox Ele disse que eu vou te entregar essa grana sem me adotar Vê acho que esse jogador aqui realmente Ele vai conseguir ser adotado aqui no Roblox né Ela disse ali não posso Ué por que véi Não o jogador deixou a gente sair aqui no Roblox Tipo buscar ele aqui sem mais nem menos Ele não quer o dinheiro aqui pra adotar o jogador aqui do Roblox né Doido mas seguinte Eu tive que mais ou menos uma ideia do que fazer aqui no Roblox Só que eu preciso que ele pegue aqui o guincho sabe Eu disse que pegue o guincho né Mas ele vai ter que pegar o guincho e virar exatamente aqui Porque véi eu tive que mais ideia genial do que fazer aqui no Roblox sabe Eu disse que segue né Mas ele vai ter que vir aqui atrás desse jeito aqui no Roblox Porque véi a ideia que eu tive simplesmente é uma das melhores que eu já vi sabe Ó seguinte ele tá vindo aqui eu não sei o que véi Ó vem cá doido que véi Mas eu tenho que ver se isso daqui vai funcionar aqui no Roblox ou não sabe Mas eu preciso que ele coloque o guincho dele exatamente aqui Pra eu subir aqui nessa parte aqui do Roblox e simplesmente bugar sabe É só que isso daí vai ser tipo um pouco mais difícil do que parece né Ó e detalhe ele chegou exatamente aqui Não é só colocar exatamente ali que véi Isso aqui eu tenho certeza que vai dar certo sabe Tá vou ajudar ele aqui no Roblox Olha acho que melhor que isso Não tem como tipo melhorar não sabe Pelo menos eu acho né Tá seguinte que velocidade máxima turbo 3 Doito mas é subir essa parte que vai ser tipo um pouco mais difícil do que parece né Bem mais difícil pra falar a verdade né Tá vou colocar uma escada exatamente aqui Doito mas eu tô tentando vir aqui em cima só que véi Ó deu certo Aí eu caí né Mas acabei de fazer tipo isso daqui dá certo e acabei caindo aqui no Roblox né Isso daqui com certeza não foi tipo tão inteligente assim não tá Ó e dessa vez até que deu certo né Consegui colocar exatamente aqui o carro Aí consegui de novo né Porque eu tirei aqui sem querer Eu não tô nem zoando tá Foi tipo completamente sem querer né E ele disse ali Wow você é um gênio É você viu né Só que véi tem que esperar aquele jogador colocar outra casa aqui no Roblox Porque véi Não ele não tá trocando de casa aqui E simplesmente doido Eu quero testar naquela outra casa que tem o skate Porque daí sim vai ser interessante viu Doito mas tem que ver aqui mais ou menos a conversa deles aqui do Roblox né E véi ele disse ali não 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 Doito mas eles tão falando aqui do que véi Sério mesmo Não ele tá dizendo que não mas Não sei direito pra que ele tá dizendo não aqui no Roblox né Ele disse ali Ok último pedido Ele disse pra você pegar a casa de skate Ele disse que ok Doito isso quer dizer que o jogador tipo disse não pra tudo que ele disse aqui no Roblox Mas a casa de skate ele pegou Tá isso que é realmente impressionante viu Não olha só o que vai acontecer aqui nessa casa aqui do Roblox véi Doito simplesmente essa casa aqui vai ter uma transformação aqui Eu aqui eu tô numa pista de skate aqui do Roblox né Não olha isso véi Ele disse ali que Nem ele sequer tá entendendo aqui no Roblox né Doito mas eu tô numa pista de skate aqui Foi feito aqui só pro meu carro aqui do Roblox né Não olha isso doito Eu consigo vir aqui não sei o que véi Vir nessa parte aqui do Roblox Mas deixa eu aumentar aqui a suspensão Porque véi essa suspensão aqui Tá muito normal aqui no Roblox né Cheguei nessa parte aqui Mas detalhe parece que realmente véi Eu sou tipo um skate aqui do Roblox Um skate que tá tipo na pista de skate aqui do Roblox sabe Aí no caso véi Ele tá vindo exatamente aqui Tá vindo mais ou menos aqui Tipo o que tá acontecendo aqui no Roblox sabe Vou ver o seguinte vem cá Eu disse que vem cá né Aí no caso realmente ele veio doito Não olha só isso aqui do Roblox né Doito mas pra você que não sabe a próxima atualização aqui do Brickhaven Além de remover essas coisas aí que veio no ano novo Não sei o que véi É bem provável Tipo 99,999% de certeza Que vai lançar uma nova casa aqui do Roblox sabe Não sou o que eu fiz Eu fiz uma manobra aqui Diferenciado aqui no Roblox né Ele disse que duvido você sair Vem você duvida que eu saia aqui no Roblox Olha porque eu também duvido né Eu disse que eu também duvido Porque eu não tô muito afim de sair não tá Mas detalhe tem muita coisa também Que talvez vai lançar na atualização aqui do Roblox Como por exemplo o Game Pass e muito mais Que já já eu vou comentar pra vocês sabe Doito mas o jogador tá duvidando que eu saia daqui Não não é o seguinte Ele duvidou Então ele vai ter aqui o que ele tanto quer aqui no Roblox né Tá seguinte Essa aqui vai ser a manobra tipo Final aqui do Roblox sabe Ó tô vindo exatamente aqui E vou pular essa parte aqui do Roblox sabe Nossa ele Acho que ele veio aqui direito mais ou menos o que aconteceu Ele disse ali Ok estou aprovados Doito mas aprovado tipo Que sabe Eu não sei direito o que ele tá falando aqui no Roblox não mas É ok né Eu perguntei aqui o que é doido Não que eu realmente não tô entendendo aqui o que ele tá dizendo aqui no Roblox né Olha detalhe Minha casa tá exatamente aqui nessa parte aqui do Roblox É só que essa casa eu não quero voltar tão cedo aqui não tá Porque sempre que eu volto nessa casa aqui É porque eu tô sendo aqui procurado pela polícia aqui no Roblox né Ele disse ali Pera você é o dono dessa casa? Vem sou eu mesmo tá véi Eu disse que sim por quê? Eu quero ver aqui se ele me conhece aqui no Roblox Das coisas aí que aconteceu aqui no jogo sabe Ele disse ali tu tava em todo jornal Por que você fez aquilo? Doito mas aquilo o que? Eu perguntei aquilo o que que realmente tipo Se eu não falar direito Eu não vou saber o que ele tá falando não tá Eu não tô nem suando tá véi Ele disse ali jogou todos os jogadores no Void Dizendo que tinha Robux Doito mas eles que caíram tá véi Eu disse que eles que caíram né Não porque tipo assim É meio óbvio que isso daí é mentira sabe Tipo Eu dizer que no Void aqui no Roblox tem Robux Não faz nem sentido sabe Ele disse ali ok tá indo ali E disse ali vai na quadra da escola No Roblox Eu tô chegando aqui porque vei Realmente parece que tem alguma coisa importante Que ia acontecendo aqui Pra tipo ele dizer isso daqui do nada sabe Mas no caso vei tem um jogador exatamente ali Ele disse ali Aquele ali se você vencer dele Nós vamos pra próxima etapa Doito mas próxima etapa tu diz tipo O que sabe Eu não sei direito o que ele tá falando aqui no Roblox não tá Eu não vou perguntar não Eu vou apenas agir aqui no Roblox né Ele disse ali um anão contra mim Doito ele tá me zoando aqui no Roblox Não então tá bom né Eu nem esqueço de fazer isso aqui no Roblox não Mas ele pediu sabe Ele disse ali que eu tava zoando Eu disse que eu não tô pra brincadeira né Não sei que eu vou jogar exatamente aqui E simplesmente errei feio né Não seguinte ele jogou aqui nessa parte Acertou né Tá seguinte se ele acertou Eu tenho que acertar aqui duas vezes Aqui no Roblox né Olha ele jogou exatamente aqui E acertou de novo Olha dessa vez não Mas dessa vez eu acertei né Doito porque tá tão difícil assim De acertar essa parte aqui do Roblox né Olha ele jogou ali Errou não sei o que vem Ó só que dessa vez É novamente eu errei né Eu não sei direito o que tá acontecendo não Mas ok né Tipo diferenciado né Tá joguei exatamente aqui de novo Errei de novo né Ele disse ali meu Deus Não não sai dessa você aí Tá tá eu tô saindo tá vem Não eu tô jogando tão mal assim Que tipo ele vai jogar aqui Ao invés de mim aqui no Roblox Olha ele jogou exatamente aqui E simplesmente É ele errou né Eu pensei que ele ia acertar Porque tipo ele veio aí todo confiante Não sei o que vem É só que o outro ele acertou de volta né Eu não sei nem se que é Como é que ele acerta tantas vezes Aqui no Roblox né Pois ele não valeu não tá Ele jogou tudo errado aqui Ele vai ter que jogar de novo sabe Olha ele jogou exatamente aqui E acertou né Então acabou de vencer aqui no Roblox né Eu disse que venceu Acertou né Eu não tô nem zoando tá Ele acertou aqui Acabei de vencer aqui no Roblox né Ele disse ali que Mas eu acertei quatro vezes E você disse que eu não venci Doido é porque Tipo assim Meio que tipo Eu sou um juiz Não tão bom Aqui no Brick Ave não tá Eu disse que Eu que faço as regras Doido Olha detalhe Ele tá saindo aqui atrás É realmente vem Ele ficou bravo aqui no Roblox né Não bravo não né Ele ficou muito bravo Aqui no Roblox mesmo tá véi Doido mas seguinte Pelo menos aí Tu venceu aqui no Roblox né Olha agora que eu tô percebendo Que aquele jogador lá É aquele lá de antes Que não quis me adotar Aqui no Roblox não sabe Ele disse ali Esse kit Tu não é funcionário Que eu tanto busco Tu é péssimo Valeu sabe Isso não é bem o que eu queria ouvir Mas ok sabe Eu disse que um dia Que eu procuro emprego então Não porque já que tipo Eu tô sendo demitido Aqui no Roblox Quero saber que um dia Que eu vou na próxima sabe Ele disse que sei lá Vai na ilha Eu duvido nada Que eles te contratam lá Tá eles vão me contratar doido É e ele simplesmente Ele saiu aqui atrás Sem mais nem menos né Doido mas na ilha Aqui no Roblox Ele disse qual delas véi Não porque tem muita ilha Aqui no Roblox Eu não sei direito Qual ele tá falando sabe Não pra vocês terem noção Tem essa daqui Que tem uma mansão Tem muitas outras aqui Que tem indo por Kevin Eu não sei direito Qual ele tá falando Aqui no Roblox não tá Vem só que tem um jogador Vindo exatamente aqui Mas deixa eu ver Onde é que ele tá indo Aqui no Roblox Vem Não porque dependendo Eu vou junto sabe Só que não deu muito certo não né Doido ele tá vindo aqui Da frente dessa direção Aqui do Roblox Aí cheguei exatamente aqui Ele disse ele que Tá indo lá também Doido eu não sei Tipo da onde tu tá falando Mas deve ser sabe Olha eu vou falar aqui sim Só pra tipo Eu conseguir queimar carona Aqui no Roblox É desse jeito aqui sim Que se consegue queimar carona Aqui no Roblox Tá vem sério mesmo Olha detalhe Ele tá pegando aqui Um barco aqui do Roblox Doido mas o seguinte Tem certeza que é nessa direção Que que tipo Essa mansão aqui do Roblox Que ele tá indo Não porque aqui Eu não tô vendo aqui Nada de mais não tá É na verdade Eu tô sim né Acabei de ver aqui Simplesmente uma casa gigante Aqui do Roblox Que antes eu não tinha visto não Mas agora Até que eu tô vendo Aqui no Roblox né Olha detalhe Ele tá chegando exatamente Aqui nessa direção Aqui do Roblox É isso que deve ser importante viu Daí tá escrito aqui Hotel de pessoas Totalmente dentro da lei Tá isso quer dizer Que as pessoas que vêm aqui Na verdade não são não viu Eles não tão dentro da lei Aqui no Roblox não Isso eu tenho certeza viu Ele disse ali Estás dentro da lei Doido acho que ele tá né Tipo pelo menos Acredito eu que sim né Ele disse ali não Estou atrás de mim Em todos os países Tá isso é verdade viu Ele disse ali Ok vai no quarto 15 Ele vai ter que ir nesse quarto Aqui do Roblox E doido Não é sério que eu acho que eu adorei Tipo ele tá sendo tão procurado Aqui pela polícia mesmo Olha eles chegam nessa parte Mas esse aqui é o 11 Esse aqui é o 12 né E aí ele tá subindo lá em cima De novo pra ver lá em cima Tipo que quartos que tem aqui Sabe Aqui no caso Esse aqui é o 14 Esse aqui é o 15 né Aí ele tá vindo Exatamente aqui Tudo feliz aqui no Roblox né Ou pelo menos Uma pessoa que tá feliz Aqui no Roblox né Doido ele tá exatamente aqui Ele disse ali Chefe cheguei seu e salvo Ele tá aqui no telefone Não sei o que vem Doido mas deixa eu falar com ele Aqui no Roblox Eu disse que eu quero trabalhar aqui Eu posso? Não porque eu tô muito afim De trabalhar aqui nessa parte Aqui do Roblox Custe o que custar sabe Ele disse ali Ok pegue comida E leve pra eles Tá pegar comida aqui no Roblox Mas doido tu diz Tipo essa aqui atrás Não porque aqui atrás Tem essa coisa aqui do Roblox Que dá pra levar aqui Pros jogadores aqui do Roblox né Tá seguinte Eu tô levando aqui na frente Mas eu vou levar aqui na direção deles Aqui do Roblox Mas eu pergunto aqui Eu tenho que usar terno Não porque eu não sei Se eu tenho que usar terno Aqui no Roblox ou não sabe Ele disse ali Não só esteja preparado pra fugir Se a polícia chegar Tá isso aqui é meio É meio bizarro mas Ok né Eu vou ficar preparado Não porque se a polícia chegar Eu vou ter que fugir aqui no Roblox né Doido mas será que tem alguma pessoa aqui Não deixa eu ver se tem pessoas aqui dentro Aí no caso realmente tem né Doido eu tô interfonando aqui nessa Nesse quarto aqui do Roblox E falar casa né Mas não é bem uma casa não Ó seguinte Tô com essa comida aqui do Roblox Pra entregar aqui pro jogador né E ele disse ali Entre Doido mas é melhor tu pegar Exatamente aqui a comida aí Tipo E é isso Não porque isso aqui é no mínimo Meio bizarro sabe Ó ele tá vindo exatamente aqui Peguei a comida aqui do Roblox Eu vou deixar exatamente aqui Pra ele pegar sabe Ó no caso ele pegou aqui mesmo Colocou exatamente aqui E ele disse ali Obrigado pela refeição Veio de nada sabe Doido mas eu tô vindo aqui No outro quarto aqui do Roblox Nesse daqui E deixa eu ver se tem pessoas aqui dentro né Porque realmente Eu não sei não viu Tá interfonando aí Não vem nenhuma pessoa Então acho que eu posso sair aqui Desse quarto né Então eu vou subir aqui em cima Só que deu um jeito diferenciado Aqui no Roblox né Desse jeito aqui É que no caso deu certo né Doido mas pra você que não sabe Uma outra atualização Que vai lançar aqui no Roblox É que tipo Tá eu tô vindo aqui sem mais nem menos Porque vem jogador aqui Conheço ele aqui no Roblox tá véi Ele diz ali Opa comida É eu trouxe aqui comida pra você Aqui no Brick Heaven É só ele pegar isso aqui E comer sabe Ó no caso ele pegou exatamente aqui É isso aí doido Boa sorte aí Porque vem Pra você que não sabe A próxima atualização aqui do Roblox véi Não tem muita chance Que vai ser uma atualização muito top Aqui no Roblox Porque vem As últimas que tá lançando aí Tá sendo tipo Uma das melhores Aqui do Brick Heaven sabe Não as últimas que lançaram Realmente foram muito top Aqui no jogo sabe Aí cheguei exatamente aqui E ele diz ali Ei a polícia tá vindo E faça ele sair Doido mas como é que eu vou fazer A polícia sair aqui no Roblox Sendo que vem Eles tão vindo aqui nessa direção sabe Tá seguinte Vou tentar fazer eles saírem Porque tipo Realmente ele tá vindo aqui Ele diz que Olá é o dono daqui Doido mas Ele é pequenininho tipo Não sério mesmo Ele é um bebê E tá vindo aqui investigar Essa casa aqui do Roblox Eu disse que é um bebê E tá investigando isso Não porque ele é apenas um bebê Aqui no Roblox né Mas detalhe Ele tá segurando esse item Ele diz ali Eu não sou apenas um bebê Eu sou um bebê policial Tá entendi doido Mas é que a gente chegou O dono do hotel Exatamente aqui nessa direção Ele disse oxi e tá rindo ali É e parece que o bebê Ele foi banido aqui no Roblox né Mas o jogador simplesmente Baniu ele porque vem Mas o jogador ficou conversando Não sei o que vem Ao invés de tipo Investigar esse hotel Aqui do Roblox que vem Nenhum sequer sei direito Que esse hotel aqui tipo Porque ele tá sendo aqui Procurado pela polícia Aqui no Roblox né E vem se você quiser me adicionar Aqui no Roblox É só clicar aqui no botão Seja membro aqui do canal Que daí eu vou te adicionar Aqui no Roblox